Olá, meus amores! E aí, vamos fazer esse crochê 3D juntos, com o motivo anjo. Então, ele é fácil de fazer, tá? Não se assuste, ele não é. Dá a impressão que é difícil de fazer, que é um trabalho elaborado, mas não é. Ele é fácil. Nós vamos fazer carreira por carreira, tá? Pontinho por pontinho. Eu vou contar com você, pontinho por pontinho. Nós vamos fazer juntos, tá bom? E nós vamos fazer etapa por etapa, tudo juntos, ok? Então, pegue suas agulhas. Eu vou mostrar o material que você vai utilizar para fazer esse trabalho, tá? Então, aqui, nós, com esse motivo, que é o anjo, nós vamos fazer um centro de mesa para o Natal, tá? Mas, você também pode usar esse motivo aqui de anjo para a cortina, cortina para quarto infantil, tá bom? A única diferença é que você vai utilizar uma linha mais fina para que a cortina fique mais leve. Ou você vai fazer uma cortina inteira em crochê, ou você vai fazer o barrado para colocar na sua cortina, tá? Para costurar na sua cortina depois o barrado. Então, aí, a preferência é sua, tá? Mas, aqui, juntos, nós vamos, relembrando, nós vamos fazer um centro de mesa Natalino, tá bom? Então, vamos lá, vamos ao material. Para o centro de mesa Natalino, nós vamos utilizar dois novelos de linha branca e um na cor vermelha. Aqui é um vermelho cereja, tá bom? Para fazer o centro de mesa Natalino. A agulha é a agulha número dois. Então, a linha tem que ser uma linha correspondente, olha só, a agulha número dois. Então, a linha, você utilize a linha da marca que você desejar. Também, você vai precisar de uma tesourinha, uma agulha para bordar, tá? Uma agulha para bordar, olha, tá vendo? São aquelas agulhas sem ponta, tá vendo? Ela não tem ponta, tá bom? Agulha para bordar. Aqui, eu tenho uma meada, tá vendo? Dourada, tá? Eu só tinha a meada dourada, eu não consegui achar outra linha dourada. Se você achar nesse estilo dourada, seria ótimo, tá? Mas, como eu tinha só a meada, vai só a meada mesmo. Essas linhas que eu tenho aqui, eram todas as linhas que eu já tinha, né? São até bem antigas, porque eu estava com elas aí e elas estavam aí e eu aproveitei, então, para fazer o anjo com elas, tá? Então, eu não sei te dizer se esses números correspondentes dessas cores você ainda vai encontrar. Mas, não vamos nos focar na numeração das linhas, não. Outra, eu nem tenho mais também algumas delas, eu não tenho. Tá vendo o azul aqui? Eu coloquei junto para mostrar para você que eu tenho quatro cores, tá vendo? Quatro cores diferentes de azul. Então, são quatro tons diferentes, quatro cores não, né? Quatro tons diferentes de azul, tá vendo? Olha só, aqui é esse tamanho azul, tá vendo? Um azul mais celeste. Esse aqui já é um outro, olha só, tá vendo? Tem que ter esse contraste, tá vendo? Um de azul, ó. Tá vendo? Um mais claro e o outro mais escuro. Esses e esses daqui, ó, também, esses aqui também, não é da mesma marca que essa aqui, ó, tá vendo? Só que são de tonalidade diferente, tudo azul, mas de tonalidade diferente, né? Tá vendo? Esse aqui é marca diferente também, só que esse é tipo aquela linha Cléia, linha fininha, linha Cléia, linha Camila, são a linha fininha, tanto essa quanto essa, ó. Então, eram as linhas azuis que eu tinha aí, ó, tá vendo? Como são tons diferentes. Então, essas daí. Então, eram esses novelinhos que eu tinha aí, então eu já aproveitei, tá vendo? Então, eu peguei quatro tons diferentes de azul, ó, e vamos fazer o anjo, tá bom? É a linha que você tem aí. Esse amarelo é um amarelo gema, tá bom? Amarelo gema. Esse aqui é um rosa pele, tá? Sabe um rosa com tom de pele? Então, esse é um rosa com tom de pele. E aqui, dois tons de marrom, ó, tá vendo? Um marrom, olha só, é um marrom e um outro marrom mais acobreado, é, tá vendo? Tá vendo? São dois tons de marrom, ó, tá? Então, é um marrom tipo terra e um marrom mais claro, tá? Então, são dois tipos de marrom e a meada dourada. Então, vamos iniciando aqui o nosso crochê e vamos, então, fazer 105 pontos de corrente, ok? Então, uma correntinha com 105 pontos. Depois de termos feito uma corrente com 105 pontos, então, vamos lá. Um, dois, três e quatro, quatro pontos aqui no quinto, nós já vamos fazer, então, um ponto alto. Vamos aqui no próximo elo fazer outro ponto alto. E assim, elo por elo, nós vamos fazer, então, um ponto alto. Então, aqui na nossa primeiríssima carreira, nós vamos ter 100 pontos altos, certo? Pois nós vamos fazer elo por elo, nós vamos fazer um ponto alto. E esse daqui, né, como ele é o primeiro ponto, então, contando com esse, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E vai continuando até ao final aqui da nossa corrente com 100 pontos altos, ok? Então, você continue fazendo aí, eu continuo fazendo aqui, e no final da carreira, nós nos encontraremos. Feito os 100 pontos altos, vamos retornar aqui. E vamos, então, fazer aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. Um, dois e três. Vamos vir aqui, ó. Tá? Vamos fazer. Um e dois. Certo? Vamos aqui, um ponto de corrente. Vamos aqui, pular um, e vamos aqui no próximo. Vamos fazer um ponto alto. Vamos pular um, nós vamos ver aqui no próximo. Um ponto alto. Um ponto de corrente. Pula um, vem aqui, e vamos no próximo. Então, assim, nós vamos fazer por toda esta carreira. Tá? Nós vamos fazer desse jeito. Um ponto aqui, pula um ponto, vem no próximo, e um ponto alto. Então, é sempre de um e um ponto. Então, aqui, cada bloquinho vazio desse aqui, ó, tem que ter 47, tá? Então, vamos, quando nós estivermos quase no final aqui, nós nos encontramos. Então, lembre-se, 47 bloquinhos vazios tem que ter esta nossa primeira carreira. Feito os 47 blocos vazios, terminou faltando dois pontos aqui, não foi? Então, aqui, nós vamos fazer mais um e mais outro ponto alto. Tá vendo? Olha só, terminou com três pontos altos. Blocos vazios aqui, a gente tem 47. E aqui, os três pontos altos, tá vendo? Então, terminou igual esse, ou igual esse. Agora, nós vamos voltar aqui. Nós vamos, então, para a segunda carreira dos blocos vazios, tá? Um, dois e três. Três pontos. Aqui no topo desse aqui, eu vou fazer um ponto alto. E no topo desse outro aqui, eu vou fazer um ponto alto, certo? Vou fazer um ponto de corrente. E aqui, ó, no topo desse, eu vou fazer, então, um ponto alto. Igualmente, que eu fiz aqui na primeira, eu vou fazer na segunda, tá? A carreira de blocos vazios. Então, eu vou fazer igualmente, tá vendo? Olha só. Então, um ponto de corrente. No topo desse aqui, eu fixo um ponto alto. Então, vai ficando tudo assim, ó, tá? Tudo correspondente, olha. Pontinho por pontinho, tá? Então, eu vou fazer a segunda carreira, igualmente, a primeira carreira de blocos vazios. Totalmente igual. Com a mesma quantidade de pontos. Então, assim, eu vou fazer essa segunda carreira. Vamos fazer a terceira, a quarta e a quinta carreira. Então, aqui, vão ser cinco carreiras, feito desse jeito, igualzinha, tá bom? Que são os quarenta e sete blocos vazios. Quarenta e sete blocos vazios. Três pontos aqui no início. E três pontos aqui no final, tá? Então, nós vamos repetir isso por cinco carreiras. Depois de fazermos as cinco carreiras de blocos vazios, vamos para a sexta carreira. Então, vamos lá. Um, dois e três. Vamos fazer um ponto alto e o outro ponto alto. Então, assim, vai ser sempre o início das nossas carreiras, ok? Vamos lá. Um ponto. E vamos fazer, então, aqui, trinta blocos vazios. Então, vamos lá. Vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, oito, nove, dez, onze, doze, doze, treze, Doze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, dezenove, Vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, Vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito. Espera aí, vou puxar um pouquinho aqui a linha, tá bom? Ela tá fazendo pressão aqui, então, vamos lá. Vinte e oito, vinte e nove, e trinta. Então, aqui na sexta carreira, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, Nove, dez, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove e trinta, certo? Trinta blocos vazios, agora, vamos fazer aqui, então, vamos lá, vamos já contar esse como o primeiro, tá bom? Então, um ponto alto, vamos vir aqui, vamos fazer dois, olha só como eu estou pegando, tá? Três, tá? Aqui agora quatro, e aqui cinco. Tá vendo? Olha só como eu peguei, um, dois, três, quatro, cinco, tá? Um aqui, ó, no sentido desse ponto alto, outro aqui no espaço vazio, outro aqui no ponto alto, outro no espaço vazio, no ponto alto. Então, é assim que nós vamos trabalhar, ok? Tá entendido? Então, cinco pontos altos aqui. Agora, nós vamos fazer, vamos lá, com os blocos vazios. Vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nós vamos contar juntos, tá? Sete, nós estamos fazendo assim, juntinhos, para que seu desenho fique certinho, tá? Oito, nove. Por isso que eu estou contando junto com você, tá? Dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze. Então, nós fizemos aqui quinze blocos vazios, tá bom? Então, vamos lá, vamos conferir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze. Quinze blocos vazios. Você confere aí, porque o desenho tem que estar com a mesma quantidade de pontos, para que ele fique bem certinho, ok? Então, o crochê 3D é contado ponto por ponto. Por isso que nós estamos fazendo ponto por ponto juntinhos, ok? Então, vamos lá, vamos terminar aqui. Aqui, ó, são um ponto alto que já tínhamos terminado aqui, né? Ou os bloquinhos vazios com esse ponto alto. Então, vamos fazer dois e vamos fazer três. Então, nós terminamos a carreira sempre assim, com três pontos altos, ok? Vamos virar aqui agora e vamos para a nossa sétima carreira. Então, vamos lá. Um, dois e três. E vamos aqui fazer os dois pontos altos. Então, aqui, as carreiras iremos começar sempre desse jeito, tá bom? Então, a carreira se termina do mesmo jeito e começa do mesmo jeito, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer os blocos vazios, então, agora. Então, junto comigo aqui, então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, e onze. Então, aqui, a sétima carreira, vamos lá, vamos contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, e onze. Onze blocos vazios. Confere aí, eu vou puxar na minha linha aqui, tá bom? Então, nós começamos com onze blocos vazios. Vamos agora, vamos aqui para os pontos, os pontos altos, tá? Então, aqui, a gente vai contar como o primeiro, sempre, tá bom? Agora, aqui, como o segundo. Então, dois, três, tá, ó, como tá ficando? Um, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, treze, quatorze, e quinze, certo? Então, vamos lá, vamos conferir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, e quinze. Quinze pontos, confere aí, eu vou puxar a linha aqui, enquanto você confere seus pontos. Certo? Conferiu aí, então, vamos lá agora. Vamos pros bloquinhos vazios. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Doze, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove. Então, vamos conferir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove. Certo? Assim ficou melhor. Vinte e nove bloquinhos vazios. Vamos lá, então, terminando, então, mais dois pontos altos aqui, porque um ponto alto já era do último bloquinho vazio. Então, sempre terminamos dessa forma a carreira, ok? Terminamos dessa forma. Vamos lá, vamos iniciar, então, agora a oitava carreira. Então, vamos lá, um, dois e três. Da mesma forma, vamos lá. Um ponto alto, mais outro ponto alto. Certo? Três pontos altos. Só vou puxar mais um pouquinho a linha aqui. Pronto, vamos embora. Vamos para os blocos vazios. Então, vamos lá. Vamos fazer um. Vamos fazer dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezesseis. Dezessete. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Deze. Vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Vinte e seis, vou puxar mais um pouquinho a linha aqui, tá bom? Vinte e seis, então, vamos lá. Vinte e sete e vinte e oito. Certo? Então, vamos lá, vamos conferir aqui, então, a oitava carreira, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete e vinte e oito, certo? Vinte e oito blocos vazios. Confere o seu aí, vou puxar um pouquinho a linha aqui. Vinte e oito blocos vazios. Então, vamos lá, vamos para os pontos altos. Então, estamos na oitava carreira, tá bom? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, Dez, dez, onze, doze, treze, quatorze, peraí, que esse ponto ficou feio, vou refazer ele. Então, vamos lá, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito e dezenove. Então, vamos lá? Vamos conferir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete, dezoito e dezenove. Confere aí se os pontos são dezenove pontos altos. Vou puxando minha linha aqui, enquanto você confere. Então, vamos lá, estamos aqui na oitava carreira, tá? Então, vamos lá, vamos para os bloquinhos vazios? Então, vamos embora. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete, oito, nove, e dez. Então, aqui é a oitava carreira, nós terminamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Certo? Dez blocos vazios. Vamos agora terminar, então, essa carreira. Então, terminando sempre a carreira com os três pontos altos. Certo? Vamos voltar aqui e vamos agora para a nona carreira. Então, vamos lá. Um, dois e três. Como sempre, fazemos um e dois blocos, blocos não, pontos altos. É um tal de bloco, bloco, bloco. Então, vamos lá. Vou puxar minha linha aqui, tá bom? Então, nós estamos iniciando, então, a nona carreira. Então, vamos lá? Então, vamos para os blocos vazios. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, sete, oito, nove. Um, dois, três, sete, oito, nove, e dez. Então, dez blocos vazios. Então, vamos lá? Então, a nona carreira, nós iniciamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, vamos para os pontos altos. Então, aqui é um. Então, vamos lá. Dois. Três. Pera aí, que esse ponto tá feio. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Dezenove, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete. Então, vamos lá? Vamos conferir aqui. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, e vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, e vinte e sete. Vinte e sete pontos altos. Então, vamos terminando aqui a nona carreira com os blocos vazios. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez, oito, nove, dez, onze, doze, doze, treze, quatorze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, e vinte e quatro. Então, vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e um, vinte e dois, vinte e três, e vinte e quatro. Então, nós terminamos aqui com vinte e quatro blocos vazios a nona carreira. Então, agora, vamos finalizar, então, com os três pontos altos. Então, na próxima aula, continuaremos e voltamos aqui para fazermos, então, a décima carreira a seguir, ok? Então, beijos e até a nossa próxima aula.